Salve, salve rapaziada e recomeçando mais um vídeo aqui insano pro canal No vídeo de hoje rapaziada eu estou aqui com um quadro um pouco diferenciado Vou estar fazendo agora um vídeo em busca da minha primeira ARSOFT Exatamente rapaziada Estou atrás de um ARSOFT pra gravar outros vídeos da hora pra vocês Se vocês tem ideia de ARSOFT aí, deixa aqui nos comentários E já ativa as notificações pra você não te perder o vídeo, fechou? Ah, eu tô de óculos porque eu tô com o olho vermelho Pra vocês não acharem que eu tô com o conjuntivite, mas ele já melhora, tá rapaziada? E também não liga não porque eu tô falando meio fã Porque eu tenho rinite Aí tranca tudo o meu nariz Daí eu vou estar fazendo assim, ó Ao decorrer do vídeo, fechou? Mas não liga, tá rapaziada? Então partiu a primeira busca da ARSOFT, calma aí Já volto com vocês Olá rapaziada, como vocês puderam ver já estou aqui no Google Pra pesquisar a minha primeira ARSOFT Eu resolvi tirar o óculos pra melhorar um pouco a qualidade do vídeo E vocês não ficarem perguntando por que eu tô de óculos Porque eu tô com o olho um pouco vermelhado Que eu fiquei coçando assim Daí ficou Meu olho ficou vermelho, tá rapaziada? Mas enfim Vamos lá, vou estar aqui com vocês Aqui, ó Procurando a minha primeira ARSOFT Deixa eu ver Vou entrar aqui vendo a ARSOFT É, agora não Ah, deixa eu pegar e puxar pra cá Tá rapaziada, deixa eu ver aqui Tá Então galera Ah Pra Uma ARSOFT não tá tão cara assim não, rapaziada Tá ligado? Tá no meu orçamento Tá ligado? Deixa eu ver Pistola ARSOFT SPRING GKV307 Mais BBS Combat 500 Tá Enfim Não tá tão cara assim não, rapaziada Achei que era um pouco mais caro Esse aqui parece que Uma Glock Pra mim tá parecendo que é uma Glock, rapaziada O que vocês acham aí? Ó Será que essa vai ser a nova arma do canal? Por que, ó Deixa eu jogar aqui vocês aqui Dá uma diminuição aqui, ó Aí Ó, rapaziada Aparentemente É uma Glock Boa Tá ligado? Combat ARSOFT Ó Tá legal Tá no orçamento Mas vamos ver no outro Ó Esse aqui já me agrada um pouco, ó Ó Spingarda 471 Também tá no orçamento, ó Ó Então vamos, rapaziada Ó Não é Tá tão caro esse nó, rapaziada Tá ligado? Achei que era um pouco mais caro Vamos ver outras aqui Ó Essa aqui também, rapaziada Ó Ó Pistola de ARSOFT Spring Não sei como que é Que fala Acho que é spring Ou spryng Spring Sei lá Não entendo muito de inglês, tá ligado? Pra pronúncia de inglês, tá ligado? Mas eu tô Eu sei falar um pouco de inglês, tá ligado? Mas não liga pra isso, não SP92 Vamos ver quanto que tá o preço Sessenta e nove Nossa, sessenta e nove e noventa e três, rapaziada Chega Chegará amanhã Rapaziada Ó Tá super barato Se vocês quiserem também, ó Se vocês que quer gravar vídeo com ARSOFT, ó Sessenta e três reais Tá bom, rapaziada Não tá tão caro não Vou ver as outras Ó Esse aqui, ó Ó Kit Pistola ARSOFT É Barreta Barreta Sei lá Qual que é KWC M92 9mm 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 Deve ser Mola Ó Dá roça ainda Nossa, rapaziada Tô mal com o nariz Você não tem ideia Só que quem tem rinita vai me entender O que eu tô falando Ah, não tem também tem um cara 360 Baratinho, pô Nossa, olha o revólver, rapaziada Galera, olha isso Ah Isso aqui já extrapolou um pouco o meu orçamento, né 1758 Mas, ó É Revolver Revolver Fundo Metal De pressão Rossi 703B É Co-2 Ah, não tá? Então o cara também não tá no meu orçamento, né, rapaziada Mas, enfim Ó Pra quem quiser, ó Dá a Rossi, ó Artsoft, ó Galera, as artsoft aqui são tudo boas, hein, rapaziada Só que essa daqui um pouco extrapola um pouco o meu orçamento, né, rapaziada Eu sou tão rico assim, tá ligado Não tenho tudo isso aqui de dinheiro Mas, enfim, rapaziada, ó Ó Isso aqui é mais vendido, ó 109 reais Caraca, galera, olha Ó Acho que eu já passei isso aqui, né Ó Esse aqui, ó Rifle M4 Ó Olha isso, galera, olha Rapaziada Ó Deixa muitos comentários aí Ideia de Artsoft pra mim, tá, rapaziada Porque eu tô atrás de uma pra trazer conteúdo da hora pra vocês de Artsoft Eu vi que tem... Tá em alto aqui no YouTube Conteúdo com Artsoft Eu queria trazer uns conteúdos da hora pra vocês com Artsoft, tá ligado? Ó, já tô dando spoilers e dos vídeos, tá ligado? Ó Nossa, mas ó As Artsoft são tudo baratinha, pô Ó Olha isso Galera Ó Ó, vem até com o alvo, rapaziada Pra treinar tiro Ó as bolinhas 100 BBS 12 gramas Caraca, rapaziada Que da hora Ah, e lembrando O site que eu tô aqui Não tá patrocinando o canal, tá? Mas se quiser patrocinar, ó Tô aqui, ó Do site da Mercado Livre, tá? Se quiser patrocinar o canal Do Mercado Livre Vamos ver outros lugares Artsoft Ah, rapaziada Vamos ver Mano do céu, tá? Tá ruim o nariz Dei base, rapaziada Ah, depois eu faço cadastro Isso aqui tem que fazer cadastro Não, vai ser mais rapaziada Rapaziada, já volto aqui Eu só vou fazer o cadastro aqui Rapidinho Calma aí Bom, rapaziada Acabei de fazer aqui, ó O meu cadastro aqui Pra quem quiser, ó Ventura Shop, ó Loja de Artsoft, ó Usa o meu cupom Primeiro10, fechou? Usando o meu cupom Primeiro10 Vocês tem Desconto de 10% Daqui Da loja, tá, rapaziada? Ó Olha isso, rapaziada Peraí Deu uma travada aqui, rapaziada É A internet caiu, galera Ui Peraí Deixa eu ver só Que horas são Pera Nossa, galera Eu só tô Com o nariz entupido Peraí, rapaziada Deixa eu ver Deixa eu ver Que que eu mando a mensagem Que eu já volto aqui Pro vídeo, tá? Mas, ó Os arsoft que tem aqui São boas, ó Mas, ó Tem um cimento de mil Dois mil Três mil Quatro mil Caraca, rapaziada Tá, são duas e sete Da tarde Duas e nove, na verdade Duas e nove Tão procurando arsoft, rapaziada Já volto com vocês Calma aí Ó, rapaziada Tive que voltar aqui Sair daquela Sete lá Porque começou a Travar o celular aqui Mas, enfim Mas o link tá aí O cupom tá Tá liberado, tá? Primeira dez É só entrando aqui, ó Na aventura Na aventura e shop Que vocês vão ter Descontro no lá, tá? Usando meu cupom Fechou? Primeiro dez Mas vamos aqui, ó Loja de carabina Aqui também Loja de carabina Tá ligado, rapaziada Ó Vamos ver Ó, rapaziada Olha os carabina Que tem aqui Toma Ó Pega, rapaziada Ó Olha Toma, rapaziada Ó Nó Mas enfim, rapaziada Já tenho a minha opinião de Já tenho a minha opinião aqui de Airsoft Aguardo o próximo vídeo Que Amanhã mesmo Eu revelo Qual que vai ser a minha Airsoft Fechou? Aguarde que Não, calma aí Eu já volto com vocês aqui Rapidão Calma aí Calma aí, rapaziada Já volto É molequeada Como vocês acabaram de ver Eu tava procurando a minha primeira Airsoft Então Se você não é inscrito no canal Já dê seu like Se inscreve no canal Pra vocês não perder nenhum vídeo Fechou? Até o próximo vídeo Que é Revelando a minha Airsoft Valeu Falou Viu Falei Até o próximo vídeo Fui Boa To Dream